Hoje me deu uma vontade, me peguei pensando nela Pensando em meu motivo pra trazê-la pra favela Já foi o tempo, eu não pensei mais nenhum Mas se não você tá incomodando em qualquer um Ah tá, você falou que até queria namorar Só falei porque eu tava com vontade de te dar Tô com você, eu tô com ela, eu tô nem aí, eu taco nas duas Tá achando que eu só podia acreditar em mulher de rua Tem tempo pra você e pra ela, eu sei que cês duas conversas de egoísta Vou já dividir esse tempo, a tua vai ter pra ela Eu não sei dividir vida, é eu ou ela Qual dá a tua vai escolher, pra nós vixos para ser Tem tempo pra você e pra ela, eu sei que cês duas conversas de egoísta Vou já dividir esse tempo, a tua vai ter pra ela Eu não sei dividir vida, é eu ou ela Qual dá a tua vai escolher, pra nós vixos para ser Tem tempo pra você e pra ela, eu sei que cês duas conversas de egoísta Vou já dividir esse tempo, a tua vai ter pra ela Tic, tic Tic, tic